Que eu mais tenho recebido no meu WhatsApp, nesse WhatsApp aí que aparece, você que tá chegando aqui nesse momento de oração, é o seguinte, bispo, eu tenho passado uma guerra, uma guerra no meu casamento com meu marido. Bispo, eu tenho passado por uma guerra, tenho enfrentado uma depressão profunda, tento voltar pro trabalho, não consigo. Não tô conseguindo nem cuidar de mim, sabe, tá difícil pra tomar banho, tá difícil pra cuidar da higiene pessoal. As pessoas têm usado essa expressão, não sei se você costuma usar essa expressão, mas tem sido muitas pessoas, eu tenho percebido no meu WhatsApp, pessoas dizendo que estão enfrentando uma guerra na vida financeira, por causa das dívidas, por causa do desemprego. Gente que tá passando por uma guerra porque quer abandonar o vício, não consegue, seja do tabaco, seja das drogas ilícitas, seja do álcool. Por isso que hoje, querida, querido, Deus te trouxe aqui e nós vamos orar dois salmos poderosíssimos, poderosíssimos, pra vencer guerras espirituais. O apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra pessoas, mas é contra os espíritos malignos. O nosso inimigo é espiritual. Por isso que você não cai aqui nesse canal por acaso, quem te traz aqui é o poder de Deus. Independentemente da tua religião, o maior é aquele que nos une em nome de Jesus, do que tudo aquilo que nos separa. A gente não fica aqui falando de religião, de denominação, de doutrina, mas é o momento de oração, é o momento de união de fé. E quando a pessoa tá passando por uma guerra espiritual, tudo acontece. Carro quebra, pessoas em casa vivem doente, pessoa sente pontada na cabeça, pessoa passa a ter problema onde não tinha, passa a ter confusão no ambiente de trabalho, clima em casa, passa a ficar pesado, quer dizer, a pessoa não tem paz da porta pra fora de casa quando sai pro trabalho, pessoa não tem paz da porta pra dentro, aí chega a hora de dormir, que a pessoa fala assim, pelo menos dormir, pelo menos nessas horas da noite, até pela manhã eu vou ter paz. A pessoa não consegue dormir. A pessoa, ela é atormentada de dia e de noite, não tem final de semana. A pessoa vai sucumbindo. Então hoje nós vamos orar o Salmo 23, que fala que Deus passa conosco no Vale da Sombra da Morte. Tem muita gente passando pelo Vale da Sombra da Morte. E vamos também orar o poderoso Salmo 91. São os dois mais poderosos salmos da Bíblia, que Deus nos guarda da seta, do terror noturno, da mortandade que assola o meio-dia, pra que venha o Caimil ao nosso lado, o 10 mil à nossa direita, pra que Deus venha guardar a nossa casa de todas as pragas e males. No primeiro comentário você vai colocar o teu nome e vai colocar o Salmo 23. Que o Senhor seja o teu pastor e nada te faltará. Coloca aí o teu nome agora e o Salmo 23. Você que tá aí no chat, depois que termina a oração ao vivo, o chat desaparece. Mas os comentários ficam e a gente apresenta a Deus de madrugada. Então, você do chat, vem aqui nos comentários pra gente... Você fica aí no chat, mas vem aqui nos comentários e faça como a gente tá pedindo. E no segundo comentário, qual é a batalha, qual é a guerra espiritual que você está passando? Qual é a guerra espiritual que você está passando? Coloca aí se é na vida espiritual, se é na vida emocional, se é crise de ansiedade, se é depressão, se é no casamento, se é na família, se é na vida financeira, se é na vida sentimental. E embaixo coloca Salmo 91. Porque Deus vai te dar a vitória. Vamos lá, coloca aí. Segundo comentário, qual é a guerra espiritual que você está enfrentando? É na área espiritual, é na saúde, é na família, é na vida financeira, é na vida sentimental. Coloca aí. Prepara aí o teu copo com água, que a gente vai fazer também no final aquele ato profético, saúde, libertação e bênção. E lembrando que a gente está dando cobertura espiritual. É importante ter um homem de Deus, um profeta, dando cobertura espiritual. A gente está dando cobertura espiritual para mais de 70 mil pessoas aqui no canal. A gente já ultrapassou o número de 70 mil pessoas. Tá bom? Aqui no canal. Para você receber essa cobertura espiritual, a visita do Espírito Santo de madrugada na tua casa, você tem apenas que apertar esse botãozinho de se inscrever aqui no canal. Tá bom? Quando você aperta, o teu nome fica aqui registrado e você fica aqui comigo. Tá bom? O teu nome fica aqui comigo registrado e eu apresento de madrugada a tua vida e a tua família. Não paga nada. Cinco segundos. Quando você aperta, só confere se ficou inscrito ou inscrita. Se não ficou, aperta mais uma vez, até parecer que você se inscreveu. Aproveita também, aperta o botãozinho de notificação. Notificação. Assim você será notificada, notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal e a gente posta vídeo novo todo santo dia. Tá bom? Tá certo? Em nome de Jesus, vamos fazer assim, tá? Vamos orar o Salmo 23 e o Salmo 91 para que você, nesse momento, em nome de Jesus, vença guerras espirituais. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do nipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da pérdia perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés e o leãozinho a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Coloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Saciá-loei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nosso Deus, e através desses dois salmos poderosíssimos, os dois salmos mais poderosos da Bíblia, a tua filha, o teu filho, que deixou o nome aqui e colocou salmo 23, que deixou o pedido da batalha espiritual e colocou salmo 91, que orou comigo o salmo 23 nesse momento, que orou comigo o salmo 91 neste momento, que está passando, estava passando por uma batalha espiritual na saúde, na família, na vida financeira, na vida sentimental. Meu pai querido, meu Deus amado, venha dar vitória, meu Deus, para a tua filha. Faça cair por terra todo o mal que se levanta contra a vida dela, contra a vida dele. Toda investida do inimigo, meu pai. Todo levante. Venha com teu exército de anjos e faça cair por terra toda a investida do inimigo, que saia em nome de Jesus toda a depressão, toda a insônia, toda a opressão, todo o transtorno, toda a angústia, toda a amargura, toda a doença, todo o vício, toda a maldição, toda a inveja, toda a amarração, todo o atraso. Meu Deus, todo o espírito de contenda, de morte, de miséria, tudo o que tem se levantado contra a tua filha, contra o teu filho neste momento. Que neste momento de oração, meu pai, em nome de Jesus, ela tenha vitória. Ele tenha vitória. Diga assim comigo cinco vezes, o Senhor Jesus me dá vitória neste momento. 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 Amém. Pega aí o seu copo com água, com a certeza que a tua vitória foi entregue pelo Senhor Jesus. Pega o teu copo com água, vamos fazer o ato profético, saúde, libertação e bênção, que a tua água receba de saúde, 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 saúde. Que a tua água receba de libertação, 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 libertação. Que a tua água receba de bênção, 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 bênção. Beba o primeiro gole, o gole da saúde. Beba o segundo gole, o gole da libertação Beba o terceiro gole, o gole da bênção Receba de saúde, libertação e bênção Em nome do Senhor Jesus Cristo Agora profetiza para dar legalidade no mundo espiritual O seguinte Eu recebi a minha vitória Não seja tímido na sua fé Coloque aí Eu recebi a minha vitória Em nome do Senhor Jesus E você vai apertar esse like Não deixe de apertar Quando você aperta o like, aperta o joinha Você está ligando a vitória comigo Tá bom? Hoje você vai pegar esta oração De vitória sobre guerras espirituais Você sabe que tem muita gente passando por guerra espiritual E você vai mandar para sete pessoas É assim que a gente está Alcançando milhares de pessoas nesse canal de oração e de mensagem É você que está sendo um anjo de Deus Que está ajudando a palavra de Deus Você vai encaminhar para sete pessoas no WhatsApp Você tem grupos aí de amigos De trabalho De familiares Fala que nós oramos hoje o Salmo 23 O Salmo 91 Para vencer guerras espirituais Você vai falar assim Amiga, mana Você vai falar assim para o teu irmão Para o teu colega Olha Deus me revelou que você está passando por uma guerra Eu estou te mandando aí o Salmo 23 O Salmo 91 Que o Bispo Lendo orou Por isso que você manda o link Não só o link Você manda um áudio também Tá bom? Para que a pessoa possa orar conosco também Divide a bênção Coloca aí nas tuas redes sociais Coloca aí no teu status No teu WhatsApp O meu WhatsApp é o 919-8476-6926 919-8476-6926 Muita gente está recebendo minhas orações Olha aqui a Carmen A Ângela O Wagner A Solange O Rodrigues Você também pode dizer assim Bispo, acabei de orar com o senhor aqui no YouTube Eu queria receber também no meu WhatsApp Os salmos e orações proféticas E você vai receber também no WhatsApp O que mais de 140 mil pessoas recebem Todo dia de manhã Eu mando uma mensagem também no WhatsApp Uma palavra de fé Tá bom? E tem muita gente que está me acompanhando aqui Os cultos de domingo A gente transmite aqui pelo YouTube O culto de domingo, 8 da manhã, quarta-feira Entra aí na parte de vídeos ao vivo Que você vai ver os cultos que a gente transmite As mensagens do nosso trabalho espiritual De pregação do Evangelho Muita gente acompanha o nosso trabalho Quase meio milhão Estamos chegando a meio milhão de pessoas no Instagram Arroba BP Leno E também o trabalho social Espiritual e social Porque Deus falou Jesus falou que a gente tem que amar o próximo Tudo isso com os dízimos e ofertas Que nós recebemos de pessoas do Brasil inteiro A gente aplica na pregação do Evangelho E ajudando o próximo Quem ama o próximo ama a Deus Você que estava procurando o ministério Eu queria um lugar para mim Plantar minha semente Meu dízimo, minha oferta Eu sou uma pessoa de fé Uma pessoa temente a Deus Muita gente tem escolhido o nosso ministério E tem sido abençoado Se Deus te toca Deus te chama Quem te chama para plantar uma semente Já tem uma colheita de bênçãos para você Você pode enviar seu dízimo Na sua oferta O seu voto através do Pix Que aparece aí do santuário Manda o recibo por WhatsApp Manda um pedido Muita gente está recebendo causa Conseguindo emprego Pagando dívidas Prosperando no seu negócio Na sua casa Manda o teu pedido Que eu quero orar de madrugada E também lá no altar da igreja Tá bom? Deus te abençoe Amanhã às seis horas da manhã A gente está no Devocional Café com Deus Que é um devocional Tem muita gente que acorda Não sabe o que vai ler na Bíblia Então todo dia eu trago uma mensagem Devocional rápido Abençoado Café com Deus Primeiro alimento do dia Alimento espiritual Se você não puder estar às seis da manhã Eu estou às seis da manhã Todo dia ao vivo Sábado, domingo, feriado Todo dia Se não puder às seis da manhã A hora que você puder Porque eu deixo devocional o dia todo Aí no canal Tá bom? E amanhã às seis da tarde Você já sabe Esse horário sagrado Orando os salmos mais poderosos da Bíblia Deus te abençoe Deus é contigo Você já sabe E eu bispo Leno também sou Até a próxima Tema